Amigas, irmãos e irmãs, aqui estamos na Igreja Imaculada do Coração de Maria, em São Silvano, olha, aqui tem as instruções para participar da missa, olha aqui, entrada permitida somente com a utilização de máscara, observar o distanciamento de um metro e meio entre as pessoas, prevenção é um ato coletivo, olha, tosse ou espirro, cubra o nariz e boca com a dobra do cotovelo, evite aperto de mãos e cumprimento com contato físico, use máscara durante toda a permanência na Igreja, nas filhas de comunhão e nos bancos, mantenha a distância de um metro e meio, olha aqui o álcool em gel, o álcool em gel para você passar na mão, e é importante a gente se inscrever na secretaria paroquial para vir à missa, apesar de que aqui, cada banco só uma pessoa, poderiam ser duas, né? Olha aí, tem os bancos numerados, olha, daria tranquilamente para duas pessoas, mas eu obtive a informação de que cada banco senta somente uma pessoa, alguns bancos podem sentar duas, aqui na Igreja Matriz Imaculada do Coração de Maria em São Silvano, então tem que se inscrever, né, para você garantir a sua participação na missa dominical, tá bom? Olha aí, tem as informações aqui, né, o horário de missa, segunda, 19h, terça, 19h30, quarta, 19h, quinta, 12h, sexta, quinta, 12h, meio-dia, né, tem missa, então, quinta ao meio-dia aqui em São Silvano, no Paróquia Imaculada do Coração de Maria, tem o Terço e Família, Caminho da Felicidade nas comunidades, espaços orantes, olha lá, olha aí, são as informações aqui, olha aí que imagens bonitas da Igreja, depois que foi reformada, né, muito bela ficou a nossa Igreja Católica Apostólica Romana, eu estou querendo agora ver, é, depois da quinta, né, eu parei na quinta-feira, olha o Padre Henrique ali, fotografando, então, a quinta-feira tem missa ao meio-dia, é interessante, né, mesmo, olha aqui os padres fazem parte, da Paróquia Imaculada do Coração de Maria, aí está o Patrono, para conservar e alimentar o amor de Deus, frequentar os sacramentos, confissão e a comunhão, Matriz Imaculada do Coração de Maria, religiosos passionistas, é, é, interessante, olha lá, a quinta-feira e meio-dia, sexta, 19h, sábado, 19h, domingo, 7, 9, 17 e 19h, viu? Deixa eu ver se tem algum telefone aqui para você entrar em contato, passou o telefone ali, mas agora, né, já passou, passou, passou já um telefone, eu queria passar para vocês também, deixa eu ver se aqui tem, olha lá, terça-feira, 18h50, texto dos homens, entrada permitida somente com a utilização de máscara, observar o distanciamento de um metro e meio por pessoa, deixa eu ver aqui se tem algum telefone, gente, às vezes a gente procura, procura com o telefone, não consegue, né, ali passou muito rápido, vamos lá, olha lá, 3721-2075, 3721-2075, agora sim, então tá bom, Shalom Adonai, a paz de Cristo Jesus para todos vocês que acessam o canal no Youtube, Paulo Roberto Maciel, blog repórter paulomaciel.blogspot.com, facebook.com barra paulomaciel da rádio, Shalom, a paz! Amém? Amém! Amém! Obrigado.